E alô, ei Juquinha, e aí Duniboy, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da GodScent pra mais uma e a última partida da ESL Challenger League, vamos para GodScent contra Brazen, o primeiro mapa é nuke, escolha deles, latinho, explode dois, o latinho de pistola não tá dando um vacilinho né cara, passou na mira, esquece, escorregado, bom os mapas serão nuke, escolha deles, Ancet, nossa escolha, inferno caso seja necessário, Bartin já avançou no miolo, garantiu a nossa terceira kill, só sobrou o RZU e também o mesame duck, boa noite boa noite, boa noite, Kuhara, boa noite caderno, perto o Lincoln que chegou aí também, que é isso, bom o mesame duck, muito bom o nick tá, agora o nick do grape também é rápido objetivo, sincero, a gente não foi naquele dogão ainda né, que a gente achou, o jacaré, o time é perfeito, ele consegue levar o Dane, só que o Uva conseguiu trader ele, Montana vem pra cima, o lat finaliza ele, era bom mesmo, só que agora no 3x2 a vantagem é toda nossa, o do mal já desceu, a gente ainda tem dois jogadores em cima, dois jogadores ali juntos com 20 de vida, uma bala em cada um, esses caras da Brazen pode ser perigoso? Sim, eles venceram a T1, a Azo UU, a Unjustified e a Gleaming Gladiators, a Gleaming Gladiators por sua vez venceu a Pain né, e a Brazen, a própria Brazen como já comentou, venceu o mapa da Pain, eles estão atualmente em terceiro lugar do grupo, pode ser que hoje eles empatem com a ATK, a T1 precisa vencer a Gleaming Gladiators, caso que ele entrou. Aí, esperou alguém portar no Twitter, deu RT, em 24 horas a T1 foi jogar com o Colt pro XMS e pro Malbis, até domingo eles estão com o Zayu, é o Cacavel pô, o maior trader do CSGO, compra na baixa, vende na alta. O XMS jogou muito ontem, o T1 jogou muito bem ontem cara, sim. E aí Jason, beijo, um solcedor do Sport aí, do Leão. Pelo Sport, tudo. E aí Gucci, cara, eu vou te recomendar aí na HLTV, você pode ir na barra de HLTV.org, barra de pesquisa, clica no botão sempre, tá escrito lá, virar fã, no canto direito superior, que aí você recebe notificação quando a gente for jogar. O 87 de quem é nosso, pô, é do Sport, pô, para. Isso, pô. Só sobrou o Pato com a... E ele é finalizado pelo Bartim, 5x0 por enquanto sem sofrer, que ele ia chamar a atenção hoje. É, porque, pô, liga de jogo bastante, sim. A gente não achou, esse ano a gente não conseguiu encaixar o meio termo, né, ou nem jogar muito, nem só treinar. Tem que ter bastante treino, mas tem que ter uma sequência de jogos também pra preparação dos meninos, né. Então a gente não conseguiu nem fazer o meio termo. Ninguém foi bater pra cima do Taco, ele tá esperando os meninos chegarem pra ajudar. É um 3x4, não tá tão impossível ajudar esse retake. Tato, espontou primeiro finalizar um, consegue finalizar o outro. Na verdade foi o Taquinho pegando as duas kills. E agora é 2x2, o Henrique tá um pouco espalhado ainda, cada outro cara... Beleza, então um deles tá vindo pelo secreto, era o cara que o Henrique tava caçando, e o outro... Uh, tá na Nilba. Que isso, Taquinho? Pato. O Henrique tem em Molotov, se quiser fazer na Nilba. Oé? 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 Aí. Oé? Oé, oé, oé? Aí o round começou bem, já dá uma esquisitada, vamos pra bem, a gente não tem ninguém lá, né. Mais perto é o Taco, que tá onde no... O Taco tá na janela lá embaixo? Foi, o observador não tá nem aí. A bateria tá lá embaixo. Finalizado primeiro, com o barulho, ele já sabe que o Mesami Dunk também tá no bombsite da A, já avisou o Taco, o Taco vem pra laçar de troféus, Mesami Dunk, o Pato, acabou de converter um x2, vai pra tentativa do segundo. O jogador americano da Brazen, rotação em direção ao azul, despontou o Bartim, segura o spray, leva ele, o Taco finaliza o jogador de lado, sete, ô, valeu, Tripa, tamo junto. Valeu, Tripa. Parabéns, Lalau, o melhor sub-recebido do Tripa, não merece, mas vai ela, velho. Mas tá aí há muito tempo já, né, merece pouco. É, por falta de gente melhor, vai Lalau. E aí, Bailinho, boa noite, seja bem-vindo ao canal do GodScent. 3x3, faltando 30 segundos, cadê o... ah, beleza, tá aí mesmo, né, coitadinho, vai tomar um tiro no pomposão, na verdade foi ali na barriga, Dane, Joris, derruba a bomba no bomba em 7 da B, e agora é 2x3, faltando 20 segundos aqui pelo GodScent, pode aumentar a sua vantagem pra 7 pontos agora. Vamos ver, se tem coragem. Bora, clã, bora pra cima. Ai, moleque. Tá bom, round de volta, né? Nossa, tem um mundo, tem um mundo. Não, não tem. Quanto mais? Beleza, oitavo ponto no GodScent. E aí, Matheus, aí, Pedro, aí, Bailinho. E agora, assim, não tem compra, Dane, nem plantaram, né? E amanhã é MD3, amanhã começam os eliminatórios, né, Dane? Então agora é onde o bicho pega, a gente só tem um time eliminado no campo, por enquanto, que é Eternal Fire. Cara, a bang do cara ali no fora pro pick do R.I.P. foi insano, velho. Dart e Montana, parente da Hanna, caralho. Só pode ser. Do mal, vai acertar o timing? Não. Bartim, finaliza a uva. Mais um pick. Ficar separado vai tomar também. Vai pra cima do Dary? Vai, finaliza ele também. 1x1 do Bartim, o Bartim vence. Olha a milha desse moleque. Vou guardar aqui. Dane Dioris, finaliza o Bartim, Lato. Dentro do bombecer da Hanna, segura o spray, dá pro Dane. O Henrique conseguiu pegar o R.I.P. no fora, mas mais uma vez, numa situação de 3x3. Os caras, eles estão conseguindo deixar a gente no limite, mas a gente tá vencendo todas as situações de clutch. Vamos lá, Henrique do mal. O mal saiu fazendo muito barulho do Dutro, não tem problema, porque ele finaliza o Dary Montana. Henrique consegue pegar o jogador e o jacaré finaliza o outro também, então é 12x11. Passa os zagueiros aí pra galera, zagueiro e goleiro. Finalmente um jogo tranquilo pra gente, né? Aí eu falo isso, os caras levam pro OT. Oh boy. Partindo. Finaliza o primeiro consecutive, cara. Meu Deus do céu, eu não sei se ele passa naquele teste de turning, não, velho. Eu acho que se ele pegar assim, se for o computador analisando a jogada dele, vamos falar que é outro computador. Uma máquina, né? Vamos falar que é uma máquina, velho. É impressionante, velho. Dane e Jorge, Sky para as mãos do mal, cara. 13x1, né? Teria que naturalizar o meu campo, né? Ah, Bartim, queima o primeiro, queima o segundo. Acho que tinha sido na bala. Queima o terceiro também. Não. Quase, quase. Ai, quase, imagina. Cara, que isso, velho. Que jogo é isso, cara? 14x1 é o Ralf. 14x1. É um cheio de lag, mano. Vocês estão aprendendo a ler. 14x1, clã. Foco, foco, foco. Pelo amor de Deus. Lato, comprou uma... Comprou, recebeu, né? Uma P250 e conseguiu já abrir a contagem ao nosso favor. Do mal, cobra o Danny Joris tentando comer em direção ao miolo. Ele tem que tomar um pouquinho de cuidado só com a RZU, que pode vir nas costas dele. Só que enquanto falava isso, o Lato já pegava mais uma kill e o Bartim já plantava a bomba. O Bartim já está com 20 kills. E agora uma questão do do mal, ver como é que ele vai encontrar esses jogadores da rotação. Os dois passaram em direção ao metal. Eles nem se ligaram que é B, viu, Dan? Ou só desistiram do round mesmo. É. Então é 15x1. Esse ponto, não perceber que é B também é sacanagem. 15x1. Lê, não liga o preso do Fluminense também. Sim, pode jogar no Palmeiras. O Lênin, Lênin também. O Lênin, o lateral do Barça, zero jogos de campeão na time. Vou se esquecer do Romário, pulando o muro da concentração. O Romário batendo em torcedor também era muito forte. Faltou o Kazumiura. Aquele japonês que jogou no Santos. Fez o gol na portuguesa e fez chipar torcida. O Brasil é um suco de sanidade, né, moleque? Porra, todo dia a gente fabrica um filho da putinha que vai ser bom de futebol. Todo dia, todo dia. Aí os caras pegam e inventam de contratar japonês, porra. Calma, o que os caras estão querendo, né? O que aconteceu, cara? Com todo o respeito. E voltamos. E aí, meu clã, como é que vocês estão? Estamos de volta para o segundo mapa. Vamos ver o pistãozinho da Ancet. O Lato já explodiu na cabeça do Dari Montano. Não tenho ideia de como ele conseguiu essa puxada. Ele vai marcar as costas. Leva mais dois, três kills para o Lato. Pô, o jogador da CT morreu antes do Lato virar, moleque. Impressionante, velho. Impressionante. Pô, onde seu Marcelo? É great. Bora lá, faz alguma coisa. Levado. Só sobrou o pato. Finalizado pelo jacaré. Sim. Primeiro mapa ficou quanto? 16 a 1 para a gente. 3 a 0. 400 de novo com o mobilidade da B dominado. Só não chegou a bomba, né? O Henrique vai tentar pegar o jogador. Não deu certo. O ataque do mal é com dois. Beleza, mais uma kill nossa. Lembrando que isso aqui é um round praticamente bônus. Que a gente jogou de Galil. Jogou de MAC-10. Exato. Não quer dizer que a gente vai perder o round, né? Exato. Está bem longe disso, inclusive. E Tarek, você vai e Flog. Seja bem-vindo. E o Fnatic Big? Bem sabendo o que tu vai falar. Fnatic Big é 2x0 com 30 kills fora de cada mapa. Pô, cada mapa o Forpão lá largando 30 bonequinhos. Cara, o Krimo jogou bem hoje, né? Mas vai ser bem difícil para o Fnatic. Piadas à parte, vai ser muito difícil. Caralho, Krimo. Tô mal. Leva dois jogadores na B de novo. Mais uma vez o domínio do corredor vindo para a gente. Sem muita dificuldade. O Bartim continua aqui dando trabalho na A. Eu acho que é um ótimo começo de jogo para a gente. Esse 5x0. Mas a melhor coisa de se ver é a mudança na atitude dos meninos, né? Você vê que eles não estão caçando tanta kill. Não estão errando tanto. Não acho que o Dario Montana imagine o Bartim aqui. É, vai ser escorregado completamente de graça, cara. O fraco plantou a bomba. Aproveitar que o mesmo Midunk está sozinho nesse 1x4 para convidar todo mundo para assistir amanhã às 13h30, horário de Brasília. 1h30 da tarde. Young Gods contra 0. Entrada para D. Mas ele é para A, Juquinha. O time 70 tem a oportunidade de matar, né? Seria muito bom se o partido tivesse sido para a Bastair logo. Olha o jogo onde é, Dan. É, 3x5. Calma aí. Ainda tem chance com esses caras, hein? RZU. Perde o duelo contra o Lato. Agora ficou bom para a gente. Vem a Molotov. O Lato esbota e... Ah, pode ficar um pouco? Tá bom, 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 tá bom. Zev na God Sand. Cara, a gente não pode falar sobre, mano. Ai, que timing do Taquinho. 1x3 para o Henrique de alta agora. Bora, Jacaré. Leva o primeiro. Tá bom, tá longe. Voltou. O malandro está smokado, pô. Jacaré. Pega mais um. 1x1. Ai, meu Deus, não sei do tempo. Deu, deu, mas foi por muito pouco, moleque. Mas era dele, é. Praticamente dele, né? Ele jogou muito, velho. 5x1. Expulsando o Taquinho. Acabou queimando na Molotov do Lato. Acho que faltou uma smoke nessa mole. Só que não tem problema. Senhores, Bartim abre o bombista de dar pra gente. E agora é só a gente vencer do UNF. O Bartim, logicamente, vai vencer o Duel. Cara, vira dele e loca no boneco, né, mano? Clear break? Pô, mas é muito perto, moleque. Voltar em agosto pra trocar em novembro? Três meses? É. Vocês estão no México? A gente está na Suécia. Em Malmo, o nome da cidade é... Vai poder no competitivo. Vai poder, Ice World. Assault, Milite, Aztec. 5x2. Estão tomando muita canseira nesse round. Mas se vocês olharem o radar, vocês podem ver que cada player nosso morreu num canto. A gente teve um cara morrendo no meio, um na A e um na B. Jogamos super espalhados, talvez tem que ter alguma coisa diferente. E por enquanto não deu certo. Existe o mundo punetado do Dudu. Existe o mundo que ele mata a RZ e o cara do meio. Taco, trouxe outro. Se você não toma essa insta-kill, ia ficar muito difícil pra você ter. Era o Danny Jorys ali que eu achei que o Dudu ia conseguir levar também, velho. Taco. 1x3. Deletado pelo... Duck. Segundo ponto. Tem algum VOD? Deve ter VOD disso, né? Deve ter VOD. Até bem que era MM curto, tá ligado? Sim. Mas foi legal, velho. 6x2, bomba no chão pra gente. Vamos em busca do sétimo ponto. Se a gente conseguir, se o RAPTEC seria... Detalhe que a Bang não foi... Nota 10. Foi nota 8,5. Mas é absurdo o que a gente faz. Foi só o tempo do cara pensar se devia virar ou não e já tomou. Coitad 2. Acho que é o recorde de tempo em uma MD3. Cara, eu tenho a impressão que a gente é narrando a parte. Eu acho que foi uma MD3 em uma hora e vinte, cara. Uma hora e vinte, é. Uma hora e vinte, uma hora e meia. Os dois mapas mais o intervalo. Mais um. O que eu fiz que você foi no dentista? Eu fui sozinho? Eu até te falei. Foi uma hora e meia. O primeiro foi MD3. Cara, impressionante, moleque. Tá. Amanhã é uma e meia da tarde. Young Gods contra Pax Rebels, hein? Apareçam aí. Vem pro plant da bomba Henrique. Dario Montana, se ele atirar, pode ser que ele conteste o plant. Mas os jogadores vão saber onde ele tá. Bora aí, Excel. Agora a gente vai participar de alguns outros torneios. Ela vai participar de Excel Valencia. Em julho, comecinho de julho. Depois Colom. Mas acho que depois Colom não tem mais nada marcado. Eu acho que o A não tem mais nada marcado. Valencia, Tierar. Eu acho que é Tierar. Tierar, não é Tier S, né? É, mas é Tierar. É, Tierar é o B. Qual a senha da loja do Aguadocente? Picudinho. Warzone. 20 kills. Underline, sim. É, RC, zero. Underline, 10 ping. Não perco, não perco nunca. Bota a mão. Eu não jogo Warzone. Eu não jogo Warzone nunca. Eu não jogo Warzone, mas eu acho o jogo muito bom também. Sim. Não tem como, pô. O Dead com o Dead ping, ele mata 20 mais pontos do jogo. E não perde. 8x4. Tá. Ó, é o Jacaré tem que avançar pela rampa e ver se a gente consegue fazer a... Um domínio por ali, cara. Ah, a gente não tem mole. De jeito nenhum, velho. Cara, sabe o que podia... Acho que eu nunca vi ninguém fazendo, não sei nem se tem alguma utilidade, mas seria só pra te matar, né, curiosidade, fazer duas smokes no bomb, uma na frente da pilastra do Nilba e outra na frente da pilastra pra sombra. E tu ficar com o meio bomb e o sol dominado só. E aí tu consegue dominar o CT e o bomb, então tu consegue dar o back pra cá e pra lá. Não sei. Impressionante o tanto de rounds em desvantagem. Tem que ser 3. A gente joga como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eram 3x4, a gente conseguiu trazer de volta 2x2 agora. Bartolo leva mais um, ele fica um pouco preocupado porque o jogador já sabe da posição dele na Nilba. Fica mais difícil de sair de lá. Só que o Taco tá jogando. Abraçado com a Smoke e é o nono ponto da God Sand, tioquinha. Eu vi, eu vi, eu fiquei sabendo que esse primeiro foi doideira. Quase deu. Vocês acham que a miragem deveria sair do map pool? Na minha opinião, tinha que tirar 2 mapas por semestre. Rodar 2 mapas. Eu acho que tinha que sair inferno e miragem. Inferno também? Inferno já saiu, né? Inferno saiu, já fez o... Mano, ô, sério. Clipa essa porra, assiste em zero ponto nada. Que horas que ele parou o boneco, velho? 2x3. Queria que voltasse Cache e Cubo e Trem. Agora quem fosse sair não faz diferença. Entrava qual? Cache e Tuscan. Tremzinha, cara. Tremzinha é muito legal, mano. Já deu, 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 pô. Eu podia colocar os mapas novos também, né? É, pô, mapa novo, velho. O Dan é o maior hater de inferno que eu conheço. Mentira, pô. Adoro inferno. Gosto muito do pessoal que joga esse mapa, que só dá solo kill nesse mapa. O Dan tem pin de major da inferno, pô. Eu amo, eu amo inferno. Calma, do mal, vai pro templo. O Danny Dioris e o RZU sabem onde ele tá. Do mal, tem que tomar cuidado de lado. Ele deu muito dano no RZU, mas é 10x5. Juquinha, vamos para uma breve pausa para os anos da ESL. A gente volta já, já? Vamos. 10x5, God, 100x6, pontos do 2x0. Brazen precisa de 11 pontos aqui de TR na Ancet. Pra finalizar esse mapa e levar o jogo pro inferno. Bartim, jogando no default, consegue levar o primeiro ou não? Tem o suporte do Dumao. No tempo, Dumao levar um, Bartim pega outro. Foi escorregar pelo Dary Montana, que pega também o taco. 3x3 agora, Dumao derruba a C4. Caiu o defuso, acho que caiu no CT, né? Tem impressão que algum player do nosso tinha defuso. É assim, tá ali no default, jogando o Bartim. Duda sabe que o... Que isso? Meu Deus do céu, Dary Montana quase garante um ace pra cima da... Eu não acho que tu precisa ter os 300, 400 FPS, igual o pessoal fica em busca da perfeição toda hora, tá ligado? Então, se teu monitor não for 144, então, teu monitor for 600, 120, que é uma planta em tal no meio. Segura o spray. Deu muito dano no Dary Montana. E o Taquinho consegue spa mais smoke tempo suficiente pra finalizar o player. Bartim solando o bombissete da A. Tô um pouco preocupado com o Bartim solando esse bombissete da A, porque o Taco tá trocando tiro com o RZ lá no meio. Talvez se os jogadores da Bresen tivessem ruxado pra cima do Bartim a cima do X3 durante muito tempo. Bartolo. Bom ganhar esse round pra não deixar o time em terra encostar, né? Se eles ganharam 10x10. Round fundamental, então. Não dá, não dá. É impressionante, cara. Seis balas, finaliza os dois jogadores. 20 kills. E agora só sobrou a uva, o Bartim chega a 20 kills. E timing do Bartim também. Na hora que ele abriu, ele fica barro de ir pra trás do outro, velho. O teste tem que voltar urgente. Eu nunca assisti um jogo profissional nela. Nossa, era muito legal, moleque. Eu achava muito legal. Era sempre pegado, assim. Time que era agressivo, então... Mapinha equilibrada. Tipo, o nosso mesmo, da Godcent, ia ser muito legal de assistir, cara. Uva leva 1, tá sendo ruxado pelo Lato. O Lato vai querer pegar ele de lado. Não só consegue pegar o jogador. Parece que os jogadores da Brazen vêm pra cima dele, então talvez o Henrique tenha um dia feliz aqui com a... Com a arma, com a sniper. Henrique, acerta o primeiro. Vai conseguir escopar. Vem pra cima do segundo, finaliza ele. O Lato chega pra nosso forte, pega um jogador apenas. Foi na tela da Brazen. Foi isso, doidão. Deixa o Dudu. Cheguei na Europa, eu nunca mais fiz um entry. O segredo é quem beita mais, moleque. Quem tenta formar mais o frag. Latinho. Conseguiu tradear o cara lá na rampa. Ah, bom. Taco pega um cara de costas. E agora a gente tá demonstrando... A nossa superioridade nesse mapa, velho. Vai ser muito difícil pra ele fazer qualquer coisa, né? 13 a 8. Senhores, vocês... É exatamente isso, velho. Mas se a gente ficou duelista e não entrou primeiro, a gente tem que ser agredidos, você não acha? Mas os caras tinham que entrar junto. Tem que ter uma melhor troca, né? Entrar primeiro não quer dizer entrar sozinho, né? Eu mando o pássaro. Eu mando o pássaro lá e estouro o pássaro na cara do inimigo. É isso. É isso, pô. Latinho deu uma pinadinha ali pra cima da RZU, mas não tem problema. Danny Dioris, 1x2. Taco? Vai querer agressivar na rampa ou não? Vai jogar por info? Taco fez a flashzinha ali e já fez o domínio inteiro da rampa, cara. É, todo nosso. Vou jogar assim até o fim, se quiser. Só que o problema é que ele não pode ficar fazendo isso por causa do escuro, né? Sim. Tem que tomar cuidado. É, ele voltou pra onde joga. Danny Dioris. Queria que os dois jogassem juntos pra dar tipo um clear, tá ligado? Os dois jogam juntos, fecha uma B e não tem nada. Aí joga de mão dada pra... É mais ou menos o que eles tão fazendo, né? Eles tão apostando que não é A. Sim. Porque os jogadores pra A nesse momento é só se ele voltasse pra tudo... Eu não sei. Tá tudo ligado, mano. 3x3. Bartim de AWP. Legal ver o Bartim de AWP. Gosto muito, velho. Vai escopado? Bartim AWP na Ancent. Ele foi muito tempo. Quando não tinha o Henrique, ele era o main AWP, né? Ele jogava na A. Principalmente solando de AWP. Agora, quando a gente faz double AWP, ele faz a segunda na A. Ele faz a segunda, exato. É muito bom o cara jogar de double AWP no bobe set da A. Porque se o cara tá a tempo, ele pode olhar o corredor e pode também olhar a MF, velho. 1x3. Qual a chance, né? Danny George só fazendo graça, pô. Só pegando... Como é que é? Só pegando tempo de tela. Exposição. Exposição de marca. Exposição de marca, dá. O Gator de Santo Felpera, subiu nas redes. Subiu não, pô. Postando no Insta e no Twitter direto. Quer me infartar? Tá aqui. Isso é oito. Taco finaliza o primeiro detalhe. Não só derrubou o Danny George, como derrubou muita granada ali no meio. Leva também o Dary Montana. 5x3. Apenas três kills pra equipe brasileira fechar essa partida. A última partida da fase de grupos. Se garantindo os playoffs. E vamos com tudo. Tá, meu cara. O jogador passou pro lado do Bartinho. Ele não vira. Ele pode ser pego desprevenido ali. Lato e Taco trazem de volta. Só sobrou o Pato. Ele toma a HS. É finalizado pelo do mal. E, senhores, acabou. É isso, guys. Dominamos do pistol até o final do jogo. É isso. Bom, aproveitar pra avisar vocês que amanhã é uma e meia da tarde.